Começamos com Morna Simeona Morna era uma kahuna nalanco Qual era sua conexão com Morna? Passei 10 anos com Morna, de 1982 a 1992 E de alguma forma as aulas CIT foram desenvolvidas? Sim, identidade própria através do Oponopo Isso é ensinado na educação? Sim, eles ensinam muitas coisas Primeiro, eles ensinam como voltar ao zero Isso é para levar a zero as memórias que se repetem em seu subconsciente E quando você quer limpar, você move suas memórias subconscientes para zero O que significa zero? Zero significa estar vazio Significa ser livre No nível zero, você está livre Você está livre de tudo o que acontece em sua vida Se me ajudar aqui, se algo está acontecendo em sua vida Bom ou ruim, eles saem com pensamentos e sentimentos? Sim Você quer fugir dele? Você quer esvaziá-lo? Sim Então, não há nada dentro de você Sim E assim, você pode ouvir o divino Sim E é daí que vem a inspiração? Sim, isso é tudo sobre o que significa inspiração Como uma pessoa aprende a limpar? Você pode aprender isso em um tutorial Esses treinamentos? Identidade própria através do Oponopono Identidade própria através de treinamentos de Oponopono Citi? Sim É apenas a abordagem Oponopono que vem diretamente de Morna? Sim Ou aqueles que não são da Morna na internet e em outros lugares, certo? Sim Então, de Morna para você De você para os tutoriais da Citi De Morna para mim E depois de mim para todos os instrutores A todos os instrutores Sim Então, se um instrutor é aceito pela instituição Citi Eles são afiliados diretamente? Sim As pessoas precisam fazer o treinamento Citi? Acho que depende deles Depende deles? Sim Isso é como uma sintonização? Não acho que seja uma sintonização Isso é sobre liberdade Liberdade de preocupação Liberdade de pensar Pensar é um problema real Você pode me dizer o que quer dizer Quando diz que não há nada fora de você? Todas as informações já estão dentro de você Essa informação é a informação que você traz para esta vida Você deve resolver isso agora Então poderia ser de muitas vidas? Sim Sim Sim, podem ser milhões de vidas Quando você limpa O que está acontecendo dentro de você? Como isso afeta todos os outros? Todo mundo tem O que quer que exista em mim Significa que existe no universo Você é conhecido por estar constantemente limpando E as pessoas não sabem Que você está limpando todos os alunos Que participam do treinamento Você gostaria de mencionar como? Receba essa informação de Mary Crowley todos os dias A lista de formandos? Sim, sim Sim, eu limpo com eles Você limpa como faz com as pessoas no hospital? Esse é o processo? Sim E se todos nós limparmos A Terra alcança a paz Entrevista com o Dr. Haley sobre o Ho'oponopono O que é o Ho'oponopono? O Ho'oponopono significa resolver problemas E os problemas estão dentro de você A maneira de resolver problemas é apelar para a divindade dentro de você É a divindade dentro de você que resolve os problemas Somos responsáveis por tudo Tudo o que experimentamos em nossa vida aqui é de nossa responsabilidade Incluindo partidos políticos Somos responsáveis por tudo E a ideia com o Ho'oponopono é que os problemas dos outros sejam nossa experiência Incluindo os problemas da política, da família ou de nossos ancestrais Com o Ho'oponopono, se você muda o que está acontecendo com você Muda tudo Devemos ser totalmente responsáveis pelo que vivemos Quando você muda, todo mundo muda Tudo muda, até a Mãe Terra muda Tudo muda Como você pode explicar o Ho'oponopono do ponto de vista científico? Não sei o que você quer dizer com o científico Mas o que experimentamos é muito mais do que sabemos E também somos responsáveis pelo que não temos conhecimento O soneto 146 de Shakespeare começa com Pobre alma, centro da minha terra pecaminosa Tudo o que acontece, acontece na alma Mas, precisamente no subconsciente da nossa mente Portanto, é necessário que nos sintamos responsáveis por tudo o que acontece em nossa alma Sou responsável por tudo o que acontece no planeta E, portanto, faço minha limpeza e o que é necessário todos os dias Momento a momento Porque o que experimento como um problema no mundo É algo que posso corrigir e mudar em mim mesmo A mensagem mais importante que posso transmitir é que Se você souber que é responsável, poderá corrigir todos os erros dentro de si Como praticar corretamente essa técnica? Todos os seres humanos são imortais Criados por Deus à sua própria luz Então, eles são originalmente inteiros e perfeitos O Pono Pono não faz nada além de restaurá-los ao seu estado original de perfeição E através dessa unidade, dessa sacralidade que eles têm por dentro Eles podem experimentar Deus Como Jesus disse, procure primeiro o reino, que é pureza de coração Experimente, Deus O Pono Pono significa simplesmente dissolver os blocos Que são memórias que repetem os erros do passado Então, deixe-os ir e assim retorne ao volto do qual a luz brota Esta é a simplicidade do Pono Pono E acho que os italianos podem entender Os alemães entenderam Então, os italianos também entenderão É tudo sobre retornar a Deus Este é o Pono Pono O Pono Pono é se apaixonar por sua câmera de vídeo Seria um problema se a câmera de vídeo estivesse cheia das lembranças De tudo que você filmou anteriormente Então, na minha mente, apaguei tudo o que você já filmou O Pono Pono corrige um erro O problema está em você Se você apagar o problema em você Também apagará o universo Se você é responsável Por exemplo Qualquer mulher na África será ajudada no parto Por sua causa Mas é uma responsabilidade leve Deixe as coisas irem E deixe a divindade operar É a divindade que faz o trabalho Tudo que você precisa fazer é ser livre Se você tiver um problema Todos nós temos o seu problema Mas se você deixá-lo ir Deixando para Deus Quaisquer problemas Desaparecem Eis o Pono Pono Resolver problemas em você Se o problema desaparece em você Desaparece em toda parte É muito científico E aí, você gostou desse vídeo? Então, deixe aqui nos comentários Qual foi o seu aprendizado No vídeo de hoje E ajuda aqui O canal a esse vídeo Alcançar a meta de 1 mil gostei 1 mil likes nesse vídeo Porque fazendo isso Você está me sinalizando Que quer mais conteúdos Como esse aqui E se você quer mais conteúdos dublados Do Dr. Hen Lee Deixe aqui nos comentários também, beleza? Muito obrigado Que Deus te abençoe Até mais E aí E aí E aí E aí